SimTV, feita pra você curtir Vou chamar o São João? Já tá pronto? Olha, a turma daqui fez um arraiala na minha granja, lá em Monte Alegre Vamos ver como é que foi a sacanagem lá desse povo, bota aí Nós estamos em Monte Alegre, no arraial da SimTV, ao ritmo Os molequeiros do forró, a animação total Já encontramos aqui a Vanessa Florencio, dando show aí com o Henrique Vanessa, tá muito animada aqui no arraial da SimTV A gente tá tudo orando, tudo organizando, todos os nossos colegas de trabalho São João é essa festa pura, essa festa que é a cara do Nordeste Enquanto a SimTV não poderia ser diferente, é claro O noivo tá aqui? O noivo e a noiva, a Kelly e o Will Vai sair casamento mesmo? Hoje tem casado, não posso fugir daqui Tem polícia, tem delegado, tá todo mundo aqui Eu não posso fugir desse casamento Encontramos aqui essa figura Nosso amigo, talento potivar, Fernando Luiz É um prazer encontrar você nessa festa É um prazer encontrar toda a família da SimTV Dizer que a alegria é importante nesse momento Uma editora de TV que tem a cara do povo Que tem comunicadores que são a cara do povo Que tem repórteres que são a cara do povo Como você e toda a equipe Vamos mostrar aqui o pessoal que trabalha por trás das câmeras O Osley tá gostando da festa, você com sua noiva É noiva ou é esposa? É noiva Mas tem promessa de casar? Com certeza Olha só, tá gostando da festa? Sim Animada? Animada Vamos aqui conversar agora com o Vavá O nosso querido sonoplasta Sabe muito Vavá é um prazer encontrá-la aqui na festa Tá gostando da festa? Vitanga, pra mim é um prazer Mais um São João com a SimTV E contando com a sua presença Curtindo esse forró com a gente Nosso amigo Tales aí Primeiríssima qualidade Não tem melhor A festa tá maravilhosa Parabéns pra produção que correu atrás Uma banda perfeita Do churrasqueiro à banda Não tenho o que queixar Tá animada Show de bola Bacana essa confraternização Minha primeira confraternização aqui na SimTV Mostrando realmente que Aquela receptividade que eu encontrei Lá profissionalmente Do dia a dia Ela consegue transpor as barreiras Do dia a dia profissional E vir pra cá A turma é muito boa Lá e aqui É bacana isso aí Estar aqui na casa dos Almi Na grande dos Almi Pra ele é uma satisfação imensa Logo mais ele estará chegando E compartilhando essa festa Você não sabe a alegria Que ele está cedendo esse espaço Percebendo todos nós É verdade É maravilhosa, né? Muita animação Integração de todos os colegas aqui Só perdeu quem não veio, né? A nossa diretora de jornalismo Débora Oliveira Bem acompanhada como sempre Poxa aqui, Thales O Arthur Vai sair casamento? Se Deus quiser Tá perto Ainda não Vamos com o carro Vamos com o carro E o amor? Tá grande Débora Mais o Anda aí Assim, TV aí Unida O São João aí De felicidade Não poderia esperar outra coisa Senão muita alegria E muita diversão Uma equipe maravilhosa Conviver, trabalhar no dia a dia Já é incrível Imagina comemorar o São João Esse clima junino Tá todo mundo assim, ó Hoje eu tô de matutinha Até coreografia tem Cadê a coreografia? Nossa gerente administrativa Carol Vilino Posta Meu Deus do céu Que é isso, hein, Carol? Mais uma festa linda Na CTV Com a participação De todos os nossos colaboradores Pra alegrar ainda mais O nosso dia a dia E nos contemplar Cada vez mais E como eu não sou besta Eu vou aproveitar um pouquinho As imagens de Thales Ícaro Genésio Pitanga Para o programa O Povo na TV É com você Luiz Almi Muito obrigado aí Pela estadia A hospitalidade Rapaz, brincar Olhos Dizem que no outro dia Era tanta camiseta No chão Que era um castigo Aladão O povo mole desse Faz coisa nenhuma Conversa Mas foi muito bom Eu fiquei muito feliz E tá sempre as ordens Lá do nosso É pra gente mesmo Aquilo ali Fiquei muito feliz inteiro Lá na nossa granja Vamos fazer outros eventos Se Deus quiser Dia dos pais Quem sabe, né Comemorar com a família Também é muito bom Então Obrigado.